Olá, vamos dar início à palestra de hoje dos seminários Bastos Tigres, que será sobre João do Rio. Essas palestras dos seminários Bastos Tigres são iniciativas da Comissão de Educação da BI, que procura trazer jornalistas, escritores, jornalistas, professores, para resgatar trabalhos, resgatar vivências tão necessárias para a nossa memória e para a história do país. Nesse momento, os seminários são em ambiente virtual, mas vão ser realizados também presencialmente quando essa pandemia acabar na sede da Biblioteca Bastos Tigres, na ABI. Hoje o nosso convidado é o jornalista João Carlos Rodrigues, biógrafo, estudioso da vida e da obra do personagem que foi Paulo Barreto, que se intitulou João do Rio, um carioca que amava as ruas da cidade, ele considerava que as ruas tinham alma, que tinham suor humano na argamassa do calçamento, mas também flanou, como ele gostava de se referir ao ato de perambular com inteligência, ele flanou pelas favelas recém-fundadas no centro da cidade. O João do Rio, já no início do século passado, por volta de 1910, ele já vislumbrava e enaltecia, digamos assim, a pujança cultural da favela. Então, eu vou passar a palavra para o conselheiro da ABI, Alceste Pinheiro, que vai fazer a mediação desse encontro sobre o João do Rio. Boa tarde, Alceste. Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação estar com o João Carlos. Eu conheço o João há mais ou menos uns 40 anos, pelo menos. E nós construímos nesse tempo uma amizade que é uma honra para mim. Uma amizade intelectual com muitas divergências, sem dúvida, mas também de gigantesco afeto. Nunca nos recusamos a discordar um do outro. João é uma pessoa que correu o mundo. Não somente o mundo, aquele mundo físico dos mapas, que ele percorreu também com uma volúpia de navegador. Mas o João navegou principalmente o mundo das ideias. Remou por muitas ideias, muitos saberes, em tempos bons ou em tempos ruins. E muitas vezes ele precisava nem sair de sua Copacabana. Casa dos Pais, um porto seguro em que atracaram alguns dos principais intelectuais brasileiros. Acumulou assim ideias e saberes. Ideias e saberes, é preciso dizer, que ele não evita dividir. Pelo contrário, ele as divide, seja em descontraídas e gargalheiras conversas telefônicas ou nos livros que publicou, nos trabalhos que produziu. Mesmo aqueles em que ganhava o pão de cada dia com o sol do seu rosto e de sua formação quase autodidata, no sentido melhor da palavra. Então, o João coleciona Saber e Fazer. É escritor, é jornalista, é crítico de cinema, é pesquisador. Como jornalista, fui editor e colaborador da revista Filme e Cultura, uma publicação referencial para pessoas que gostavam e estudavam cinema pelos anos 80, pelos anos 90, mesmo nos anos 2000. É autor de O Negro Brasileiro e o Cinema, que é de 88. Já consumiu quatro edições. É um livro que é um rumo, uma bússola mesmo, para quem pretende conhecer o tema, que quase só ele tratou. Eu não me lembro de ter outros que tenham tratado disso. Escreveu também Cine Danúbio, que são páginas de reflexão sobre cinema brasileiro. Este livro é de 2014. O nosso convidado de hoje também mergulhou no audiovisual, como produtor, como roteirista, tanto de cinema como televisão, diretor de vídeos. E cinco desses vídeos foram para a série Cantoras do Rádio, produzida pela Fundação Rio entre 1986 e 1988, naqueles bons tempos de Fundação Rio. E não somente por tudo isso, João Carlos Rodrigues ligou-se ao audiovisual do Brasil. Também trabalhou por anos na Embrafilme e na Ancine, naquele período de ouro da agência. Recentemente, há dois anos, engredou também pela literatura de ficção, com um livro de contos, criaturas, que o mundo esqueceu isso em 2019. E foi um dos primeiros brasileiros de sua geração a fim de interessar pela história da África, que resultou em um livro didático destinado a alunos do secundário. É um trabalho precursor. Sei que atualmente João Carlos se dedica a um autor um pouco esquecido, Otávio de Faria e a sua obra Tragédia Burguesa. Quase tanto, ainda mais esquecida que o autor. João Carlos é mesmo um preocupado em resgatar vidas deslembradas. Depois da publicação de João do Rio, que é o que nos reúne aqui hoje, que é de 1996, lançou, oito anos mais tarde, uma biografia do Johnny Alf, Johnny Alf, Duas ou Três Coisas que Você Não Sabe, em que resgata outro esquecido, o imenso precursor da vossa nova. Johnny Alf não é o nosso tema de hoje, mas sim o nosso tema de hoje é um jornalista das duas primeiras décadas do século XX, de quem agora a gente celebra o Seminário da Morte. Então, a primeira pergunta que eu faço ao João Carlos é o que o levou a João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, que nós conhecemos como João do Rio. Bem, o João do Rio, ele veio chegando a mim através dos anos de vários pobres. Eu nasci, fui criado em Ipanema. Ao lado da minha casa morava uma senhora, que é a avó do pianista Arthur Moreira Lima, e quando eu tinha uns 16 anos, ela sabia que eu gostava de ler, e ela me perguntou se eu conhecia um autor chamado Paulo Barreto. Na época, era a época do desbundi, eu estava mais afim de ser a Maria Bethânia, cantando o Cacará, ou os Rolling Stones. Eu não me interessei muito, mas eu me disse até hoje que ela falou que ela costumava ver o João do Rio, que morava em Ipanema, passando pela área e fazia uma caminhada, e que eles conversavam com todo mundo, era uma pessoa muito simpática e tal. Muito bem, essa foi a primeira vez que eu ouvi falar em João do Rio. Alguns anos depois, o meu pai passou num sebo, sabia que eu gostava de cinema, achou um livro do João do Rio chamado Cinematógrafo. Ele comprou e me deu. O livro não é sobre cinema, porque cinema mal existia nessa época. O livro é de 1908 ou 1909, se não me engano. O cinema ainda estava engatinhando. Cinematógrafo era uma coluna que o João do Rio teve, a primeira coluna importantíssima de um jornalista na imprensa brasileira que ocupava uma página inteira da Gaveta de Notícias, uma vez por semana, onde ele falava de variedade. Os programas de cinema, que na época se chamava cinematógrafo, eram feitos geralmente de pequeninos curtos, sob vários assuntos, variedade. Então, por isso que o livro se chama Cinematógrafo, por isso que a coluna se chama Cinematógrafo. Muito bem. Anos... Eu li o livro, gostei muito. Depois li outros dois, que foi A Alma e Cantadora das Ruas e As Religiões no Rio, que são o lado mais antropológico, digamos assim, do João do Rio. Muito bem. Anos depois, eu estava em Portugal, durante a Constituinte, depois daquela Revolução dos Escravos, e um dia eu estava andando pelo bairro, eu achava fama, se não me engano bem, e eu me senti cansado e me sentei numa praça. Depois que eu recuperei o fôlego, eu olhei e vi que tinha, assim, uma espécie de monumento, onde eu vi que estava escrita a palavra Brasil. E eu me aproximei. E era um monumento em homenagem ao João do Rio, na Praça do Areeiro, nesse bairro da Alfama. Então, o João do Rio também pulou no meu pescoço. Também foi. Anos depois, eu colaborava no jornal Lampião, do Aguinaldo Silva e do João Silveira de Trevisão, onde o Alceste também trabalhava na redação. E o Lampião começou a fazer um editor. Eu tive a ideia, então, de fazer uma antologia desses contos meio malditos do João do Rio para publicar pela editora do Lampião. Muito bem. Quando eu estava quase acabando, a editora fechou, e o jornal também. Aí eu virei para o Aguinaldo e perguntei o que eu faço, então, com isso? Ele falou, é seu, faço o que você quiser. Estava fazendo o Centenário de João do Rio. Aí aconteceu uma daquelas coisas que não acontecem mais hoje em dia. Eu botei dentro do envelope, mandei para a editora José Olimpio, com um bilhetinho, dizendo que estava fazendo o Centenário, que ninguém mais se interessava, e, quem sabe, a José Olimpio se interessaria. Muito bem. Recebi uma carta, um telefone, eu não me lembro, do Ivan Cavalcante Pensa, que na época era um dos editores da José Olimpio, já me chamando para assinar o contrato. Então, fui lá, assinei o contrato, e esse livro saiu, se não me engano, em 81, que era o ano do Centenário do Nascimento de João do Rio. Então, fui chamada Histórias da Gente Alegre, e eu tive muitos ataques contra mim, pessoalmente dirigidos pelo acadêmico João Dizio E. Montello, que ficou muito irritado, primeiro por não ter citado ele, entre as pessoas que tinham estudado o João do Rio, eu botei o Antônio Cândido, eu esqueci dele, porque ele também fez uma coisa tão pequena que pouca gente sabia, só ele mesmo, eu acho. Muito bem, ele fez ataques dentro da José Olimpio, depois ele arranjou uma pessoa que fez uma crítica muito desfavorável no Jornal do Brasil, teve cartas de leitores me ironizando, me irritando, etc. Então, eu tive já, na primeira estreia de Jornal do Rio, já isso, uma receptividade, mas tive uma ótima resenha do Silviano Santiago, que, para nós, é um crítico que eu considero mais do que o José Montello. Então, isso foi um, apesar de todos esses problemas, eu considero que foi um lucro essa primeira edição de 81. Mas eu fiquei tão traumatizado que fiquei 12 anos sem querer mais saber de Jornal do Rio. Muito bem, estava trabalhando na Fundação Rio, a Fundação Rio, que era do PDT, houve um momento que assumiu lá o outro prefeito, o Satornino Braga, o que levou a cidade em falência. E ele tirou a diretoria do PDT da Fundação Rio, que era o Gerardo Nelo Mourão, e botou pessoas ligadas ao PCdoB e ao PCB, que começaram a hostilizar os funcionários. Então, eu pedi, com uma licença, para ficar na Biblioteca Nacional, para levantar toda a obra do João do Rio, que eu sabia que tinha muita coisa em jornal que não tinha chegado ainda em livro. Então, eu fiquei lá, dois anos na Biblioteca Nacional, onde eu fiz uma obra que hoje é muito rara e dificilmente será reeditada, mas quem achar e gostar do João do Rio deve pegar, porque é muito útil. Ela é um catálogo bibliográfico do João do Rio. Então, ali eu levantei 2.500 artigos que o João do Rio escreveu. Então, lá tem. Onde foi a página, a data, etc., em um resumo de três linhas. Então, eu acho que eu sou o único ser vivo até hoje que leu toda a obra do João do Rio. E olha que volta e meia aparecem uns que eu não achei no catálogo. Tudo bem. Então, no momento que eu tive esse catálogo, eu vi que eu tinha muitos dados para fazer uma biografia mais completa do que a que o Raimundo Magalhães Júnior tinha feito, chamada A Vida do Etigenoso. Todo mundo fala mal dessa biografia, mas foi através dela que eu me interessei pela vida e não só pela obra do João do Rio. Ela tem muitos defeitos, a começar, por não ter uma cronologia. Ela é caótica. Mas ela tem umas vantagens em relação a que eu escrevi no sentido que ele conheceu pessoas contemporâneas do João do Rio. E eu, quando fui procurar os contemporâneos, o mais moço, acho que era o Herbert Moses, acho que estava com 98 anos, já não falava coisa com coisa. Então, para mim, foi inútil procurar contemporâneos. Então, me baseei mesmo em fontes primárias, ou seja, os próprios escritos. E aí eu fiz, concorri, primeiro, na Bolsa Vita para fazer o catálogo. Não ganhei. E, mesmo assim, eu fiz o catálogo. Foi editado pelo arquivo da cidade, da prefeitura. No momento que eu tive o catálogo, eu peguei o catálogo, mandei para a Bolsa Vita do ano seguinte, dizendo que eu tinha feito o catálogo, que aquele catálogo mostrava que existiam muitas coisas que ninguém sabia, e pedia para fazer a biografia, a bolsa para escrever a biografia. Por cima, o Silviano Santiago fazia parte de um dos júris. Porque tinha o primeiro júri que selecionava seis pessoas, depois passava por um júri só de três pessoas, que era o Midland, o Antônio Cândido e uma outra pessoa que eu me esqueci, que desses seis selecionava os três. Então, eu passei por causa, provavelmente, por causa, provavelmente, não, certamente, por causa do Silviano, que já tinha falado daquela minha preantologia bem lá atrás, e passei para o segundo júri e ganhei a Bolsa Vita. E escrevi a biografia, que saiu pela editora Top Books. Ela ia sair pela civilização brasileira, mas aí começa também as bruxas não existem, mas elas existem. Muito bem. Ia sair pela civilização brasileira, o Enio Silveira pegou para ler, era amigo do meu pai, e morreu antes de responder se ia querer ou não. Muito bem. Fiquei com aquilo na mão. o Zé Mário Pereira, da editora Top Books, se propôs a editar e editou realmente. A primeira edição se chama Júri, uma biografia, e saiu pela Top Books. E ela tem as notas de pé de página, e ela é toda, assim, mais sonhente. Muito bem. Foi muito mal recebida. Eu tive também recebido a pontapés. Para vocês terem uma ideia, o Ivan Lessa, que era uma pessoa que a princípio seria do meu lado, que era uma pessoa do Pasquim, conhecia a minha família, era amigo do Paulo Franjo, que era amicício do meu pai, o Ivan Lessa dedicou quatro páginas na revista Vejam para dizer que eu era um farsante, que eu não tinha feito pesquisa nenhuma com as notas de pé de página, que eu tinha inventado o João do Rio, que não existia, e que o próprio João do Rio era uma boa porcaria, que ele achava que era bom e quando ele viu era uma boa. Muito bem. Isso foi a estreia de João Carlos Rodrigues com o bolsista Vitor. Muito bem. Teve também um artigo no Jornal do Brasil que dizia que eu devia... Eu era um farsante, que eu não tinha feito pesquisa nenhuma, com as notas de pé de página, que eu tinha inventado o João do Rio, que existia, e que o próprio João do Rio era uma boa porcaria, que ele achava que era bom e quando ele viu era uma boa. Muito bem. Isso foi a estreia de João Carlos Rodrigues com o bolsista Vitor. Muito bem. Teve também um artigo no Jornal do Brasil que dizia que eu devia... Eu já me dico que o Enes Silveira que foi morrido, mas eu disse que ele foi o seu patrimônio que eu acho que estava andando no cubano. Então, eu vi de João do Rio uma biografia. Hoje ele se chama João do Rio, vida, paixão e obra. E eu incluí as primeiras notas de pé de página dentro do texto para ficar mais, digamos assim, fácil de ler. o Jornal do Rio foi o público que eu gosto muito dessa biografia, apesar de ela ter sido tão mal percebida quando foi lançada. Estou respondendo a pergunta? Eu creio que sim. Hoje ele se chama João do Rio, vida, paixão e obra. Eu me mostro as primeiras notas de pé de página dentro do texto. Gente... Para ficar mais, digamos assim, fácil de ler. Eu não estou conseguindo mais. Não, aqui está nada. Agora melhorou aqui, mas eu tive que sair do... Tive que sair do... Está impossível no YouTube. Agora, deixa eu abrir mais aqui. Eu vou fazer uma pergunta. Eu pediria que a Irene ficasse controlando as perguntas que surjam eventualmente no YouTube. Eu vou fazer uma pergunta e depois... Quer dizer, eu preferia passar a palavra para o professor Ivan Proença para que ele formulasse alguma questão nesse momento. Eu, tipo, a primeira gostaria de saber o que você, João Castro gosta mais de João do Rio. O que te atrai mais dele? Olha, João do Rio, na verdade, são vários. Não só ele era Paulo Barreto e João do Rio, como ele também teve vários outros pseudônimos, embora os livros ele assine sempre como João do Rio. Mas ele foi Clórdes quando ele era crítico literário muito jovem. Ele foi José Antônio José quando ele fez Crônica Social. ele foi também Simeão, ele foi Joe, ele teve vários nomes. Então, João do Rio são vários. Existe o João do Rio, cronista da cidade, que eu acho maravilhoso, foi a pessoa que tinha uma mobilidade social, que ia da favela à recepção do presidente, às vezes, no mesmo dia. Eu acho que nenhum cronista do Rio de Janeiro, jornalista, esse jogo de cintura. Existe o ficcionista mórbido e decadentista que se filia a essa corrente, digamos assim, uma variante do simbolismo que se chama decadentismo, onde a Susan Sontag diz que é também o Camp, naquele famoso ensaio dela, e que seria uma maneira de expressão literária onde os homossexuais autores se infiltravam através do estilo, mesmo que o tema não fosse homossexual. Então, você percebe, o João do Rio foi uma coisa assim, eu comecei a ler e falei assim, bem, que estranho, um homem que escreve desse jeito. Por isso que eu fui ler a biografia e depois descobri que ele era realmente homossexual. Mas eu comecei a desconfiar pelo estilo. Era uma coisa muito, entendeu, assim, não sei como explicar, está entendendo? Diferente dos outros, que era o Solene, então tinha todo um deboche, uma coisa, ele adorava Oscar Wilde, que é o maior escritor, talvez, desse tipo de literatura. Esse é o outro João do Rio. Eu acho que eu gosto mais desses dois. Existe também o João do Rio autor teatral, que foi importante. Existe o João do Rio cronista político, que foi interessante. Ele sempre esteve dos lados progressistas. Por exemplo, ele foi a favor da campanha civilista do Rui Barbosa contra o Hermes da Fonseca. Em suma, ele sempre estava do lado progressista. Ele foi a favor do divórcio, 80 anos antes, sei lá quantos anos do divórcio aprovado no Brasil. Ele já era a favor do voto feminino. Então, ele tem todas algumas posições, digamos assim, progressistas, hoje em dia. Você imagina em 1910. E ele foi também atacado por isso, que ele era considerado um novidadeiro. João do Rio era realmente um decadentista. Ele se vestia de uma maneira exótica. Ele, por exemplo, tinha um frac verde. Frac verde é de um livro chamado Messer Focas, de um escritor decadentista chamado Jean-Laurent, que é um personagem estranhíssimo, esse Messer Focas, que usa frac verde. Ele tinha também, parece, uma casaca branca, que também ninguém usava. Homem só usava a roupa cinza ou marrom, no máximo quadriculado escuro. Ninguém usava. Ele usou, ele tinha um colete fúcsia, foi no teatro municipal e recebeu uma vaia quando mostrou o colete. Então, você vê que ele provocava. Então, ele era também uma pessoa que foi muito atacado, mas também por ser muito provocador. Então, esse João do Rio também gosta. Então, eu diria que eu gosto do cronista social, eu gosto do escritor decadentista e gosto, digamos, desse gay desafiador da sociedade careta da nossa bela época, que nem era tão bela assim. Respondeu? Perfeitamente. Professor Ivan, só tem alguma pergunta para acumular? Bem, boa tarde. É um prazer imenso voltar a conviver com o João Carlos. Olha, eu acho apenas que o João Carlos apresentou alguns aspectos negativos em relação à publicação do livro dele lá na JO, mas esqueceu de dizer que o livro, olha, foi um notável lançamento do ponto de vista dos, digamos, dos jovens, de pessoas que realmente amavam a boa leitura, a boa literatura e que não tinham, em que pouco se manifestavam sobre seus rostos. Eu recebi milhões de manifestações de agrado em relação ao livro e fiquei muito satisfeito porque o Josué jamais entendeu o livro dele. A verdade é essa. Acho que nem leu. Talvez tenha sido, sei lá, levado por alguns outros conceitos ou pré-supostos, supostos. Eu sei que a campanha do Josué foi realmente muito intensa, mas não me impressionou nada. Eu continuei lançando autores novos e ou estreantes, que é ótimo. E uma coisa curiosa também, o João Carlos também não falou, o livro dele, apesar de ser praticamente um estreante, um autor desconhecido, e foi um livro que não deu problema nenhum. Porque vocês sabem que editores têm muito o lado comercial, apesar de o JO sempre ser uma editora de, assim também, de lançamentos de autores, como eu fiz, lançar autores novos e estreantes, mas pensa no lado comercial. E o livro não põe nenhum, nenhum livro desses que a gente lançou nessa época, nenhum foi fracasso editorial, não. não houve isso. O livro, repito, mereceu, assim, as maiores elogios, as maiores manifestações de leitores contumazes, assim, de prosa. E eu também fico, quero até lembrar o João Carlos que o Zé Mário, o nosso Zé Mário da Top Books, ele era um fiel frequentador da JO e falou comigo sobre a edição do outro livro do Zé Mário. Aí, eu disse, será que isso pega bem porque tinha sido editado por nós? Porque não é dita porque esse é um autor extraordinário e nós vamos ficar devendo muito, o mundo literário vai ficar devendo muito ao João Carlos Rodríguez, a sua obra que há de ser muito, e foi, como foi também, variada e competente. E lembro até que essa citação do João Carlos em relação ao decadetismo é muito oportuna, porque o decadetismo também precisa ser melhor estudado. Ele é tão importante quanto o penumbrismo da herdeira os ambos da tensão simbolista da época. Então, foi muito bom você lembrar da presença do decadetismo como uma tendência a uma estilística literária. Muito bom. Eu fico muito satisfeito. Eu vou fazer duas perguntas que meio ocorreram agora, até em função da fala do João Carlos. Primeiro, é o seguinte, o que ele acha, o João Carlos acha, sobre a polêmica com Lima Barreto? Vamos dizer, a penimbazinha de João do Rio e Lima Barreto. Segundo, é se ele concorda com esse viés de crítica que considera João do Rio como um dos pioneiros da crônica social, em relação à manifestação da crônica social, um dos pioneiros nesse sentido. Então, seriam essas duas perguntas que eu gostaria que o João Carlos nos respondesse. E reitero que me despeço também de alguma intervenção, reiterando o prazer imenso em revê-lo e sempre disposto e sempre muito lúcido e muito competente em relação ao nosso fazer literário. bem, vamos ver primeiro o Lima Barreto e o João do Rio. É muito interessante comparar esses dois autores, porque eles nasceram praticamente no mesmo ano e morreram também com uma diferença de meses. Ou seja, eles foram completamente contemporâneos. Tem outras coisas que se aproximam e diferenciam também os dois. o Lima Barreto era, se dizia, eu nasci brasileiro, mulato e livre. Mas ele era um mulato muito escuro, hoje em dia considerado negro. O João do Rio era um mulato claro. Ou seja, hoje em dia, até há pouco tempo atrás, ele não era considerado negro. Inclusive, ele não era incluído pelo movimento negro como um ator afro-brasileiro. Só o Ney Lopes, no último livro dele, sobre 100 personalidades, incluiu o João do Rio como o afro-brasileiro. Muito bem, isso é outra coisa. Os dois escreveram sobre o Rio de Janeiro. O Lima Barreto escrevia mais sobre o subúrbio e o Rio escrevia mais sobre coisas variadas, como dizem vocês, que ia desde a favela até o Palácio Presidencial. O Lima Barreto nunca quis ir a nenhum Palácio Presidencial, nem ninguém o convidou, porque o Lima Barreto foi se tornando um alcoólatra. Inclusive, um alcoólatra vexaminoso. Ela foi pega algumas vezes nu, correndo pelos trilhos central. Então, o Lima Barreto foi duas ou três vezes internado como alcoólatra. O Lima Barreto era uma pessoa ressentida, digamos assim, como diria o escritor João Antônio, abraçado ao seu rancor. Podemos definir bem o Lima Barreto assim. O João do Rio já era uma outra coisa, já era um irônico. Poderíamos dizer que o João do Rio era um 145, que ele mesmo atacava, ele ironizava os ataques que recebia. Parecia que sofreria muito na vida particular, mas ele não dava o braço a torcer. Não deixou de usar os seus fracos brancos, os seus coletes fúxias, não deixou de andar meia-noite em ruas suspeitas, não deixou de ir nas casas de óbvio, etc. Então, tem uma coisa assim, eles se conheciam, mas tem uma coisa. Quando o Lima Barreto publicou aquele primeiro livro dele, que é o Isaías Caminha, que se passa dentro de uma redação de jornal, que seria O Correio da Manhã, ele tem um personagem que é o João do Rio com outro nome, que agora, nesse momento, infelizmente, eu esqueci, que é um crítico de teatro muito fútil e muita coisa, e tem uma hora que tem a seguinte cena no livro. Alguém comenta, acho que com o Isaías Caminha, que viu esse personagem, que é o João do Rio contra o nome, entrando numa hospedaria acompanhada de um marinheiro. E aí, o outro fala assim, não, mas ele faz isso só para a gente falar dele. Ou seja, então, ataques ao João do Rio no livro do Lima Barreto como um homossexual. Muito bem. O João do Rio foi para Portugal. Em Portugal, um editor, que eu não me lembro, acho que era Lelo, que é do Porto, é um editor importante, editou o João do Rio e acho que o Lima Barreto também, perguntou ao João do Rio sobre quem era o Lima Barreto, se era um bom escritor, se não era, e o João do Rio disse que não conhecia. E isso chegou aos ouvidos do Lima Barreto. Nem na correspondência do Lima Barreto, que foi publicado pela correspondência dele toda. Tem uma carta onde ele reclama do João do Rio. Diz que encontrou o João do Rio na rua do ouvidou e o João do Rio tratou ele muito bem e aí ele fala assim, filho da puta, porque ele tinha dito que não me conhecia em Portugal. Mas eu pergunto a você, se você fosse atacado no livro de uma pessoa, você daria boas recomendações dessa pessoa para um editor em outro país? Não. Ele podia ter falado mal, ele simplesmente desconversou. porque ele era muito atacado por esse lado homossexual. Isso foi um dos motivos pelo qual ele foi ficando atacado mesmo. O Humberto de Campos e o Antônio Torres, não esse Antônio Torres de hoje, o original Antônio Torres, que eram dois conservadores, dois reacionários, dois mulatos que falavam mal de preto. o Humberto de Campos tem um diário secreto onde ele chega a dizer a seguinte frase, que o homem que beijasse a boca de uma negra devia lavar a boca sete vezes com água, para limpar. Você vê que tipo de gente era o que atacava João do Rio. E o esse Humberto de Campos também era popularíssimo, era uma espécie assim, não gostaria de falar esse nome, um pouco como se fosse na linha do nosso atual presidente da República, digamos assim. Não vamos falar o nome, porque quando a gente fala o diabo aparece. Então, nessa linha, chauvinista, machista, agressivo, etc. Então, o João do Rio era uma vítima fácil. Não sei, aqui os mais velhos devem se lembrar que havia um sinônimo quando você encarnava numa pessoa, ou se aquela pessoa era de fulano, pele de fulano. Pele era o encarnado, não quem era encarnado. Muito bem. Isso vem por causa do Humberto de Campos. O João do Rio tinha uma coluna de crônica social, aí já estou chegando na sua segunda pergunta, chamada Péu Mel Rio, onde ele assinava como José Antônio José. E o Humberto de Campos fez uma paródia dessa coluna chamada Péu Mel Rio, assinada por João Antônio João. Então, os granfinos ficavam apavorados de sair na coluna do João do Rio porque, no dia seguinte, iam ser ironizados na coluna do Humberto de Campos. Então, começaram a evitar o João do Rio. Humberto de Campos era racista mesmo. Por exemplo, o João do Rio fala de um coquetel na casa de fulana de copo. Não esqueci o que é o nome. A paródia, no dia seguinte, falava de chimpanzés num coquetel, ou seja, macacos. Então, havia toda uma coisa realmente revoltante. Foi um dos motivos que fiquei ainda mais simpático ao João do Rio que eu já era. Foi isso. Ele é considerado o primeiro a fazer a crônica social mais detalhada. Na verdade, o Figueiredo Pimentel fazia antes, na coluna Binópolis, que era no mesmo João do Rio. E o Figueiredo Pimentel criou aquela frase o Rio civiliza-se. Mas a coluna social essa do Figueiredo Pimentel era assim. Ele via da porta do jornal, pela janela, quem passava pela rua do ouvidou. Hoje, às três horas da tarde, passou o dono na folha de treca com a sua filha e um chapéu muito bonito. E outra coisinha. A do João do Rio, não. São verbetes maiores, onde ele, inclusive, comenta coisas e faz sátiras, etc. É mais maior. mais, eu não diria profundo, porque a crônica social, ela não quer ser profunda, nem deve ser profunda. Mas, hoje em dia, você lendo o do João do Rio, você vê todas essas famílias tradicionais, cariocas, por exemplo, os Raimi, os Guine, e outros, que eu não esqueci o nome, todos já estão lá. O livro saiu em 1916, com uma capa maravilhosa, que, hoje em dia, é muito difícil de achar esse livro. Então, ele foi, respondendo a segunda pergunta, ele, eu acho que ele é o mais, o primeiro coronista social a ter uma coluna mais detalhada, onde possa fazer também comentários, e não apenas registrar efemérides, dona fulana foi em tal lugar. Respondida a pergunta? Muito obrigado, Ricardo. O editor da Pendenga, do desaforo, entre aspas, do João do Rio, em relação ao João do Rio, era o editor do Caminho, que estava em dúvida se cobrava o livro ou se bancava o livro. Aí, quando perguntou, olha, você conhece esse autor? e aí o João teria dito, ao mínimo que ele poderia dizer, você tem dúvida, não, não o conheço, era o editor do Isaías Caminho, do primeiro livro mesmo, então foi muito... É Lelo, não é? É Lelo. É Lelo, Lelo, exatamente, que acabou fazendo... Muito obrigado, Ricardo, pelo atendimento às minhas perguntas, e renova, um abração, um abração para você. para você também. Eu queria fazer uma outra pergunta, João, que é uma coisa muito pouco tocada. O João do Rio, o Paulo Barreto, foi um empresário da imprensa. Ele fundou o jornal, dirigiu o jornal na segunda década do século. O João do Rio, a carreira jornalista, assim, quase exemplar, ele entra no jornal, a Gazeta de Notícias, não, primeiro ele vai trabalhar no jornal A Cidade do Rio do José da Patrocínio. Ele entra como revisor, se não me engano, e logo já escreve os artigos. No primeiro artigo ou segundo que ele escreve, ele recebe uma carta desaforada de um leitor. Ele achou que ia ser demitido. Quando chega o José da Patrocínio, ele fica assim, escondido para a redação, achando que o José da Patrocínio... no segundo artigo já tem reclamação, fora daqui. Mas acontece o contrário. O José da Patrocínio vira para ele e fala assim, meus parabéns, se você estreou e já na segunda carta tem alguém reclamando, você é jornalista. Então, ele ficou lá e passou a escrever artigos. Depois, quando o José da Patrocínio já estava velho e foi ficando coisa, e o filho do José da Patrocínio era um cabochado, uma pessoa que gastava dinheiro à toa, e a mulher do José da Patrocínio parece que era muito autoritária, ele logo escapuliu. Ele foi para uns outros dois jornais sem importância e que fecharam logo. E aí o Nilo Peçanha, que era amigo da família dele, arranjou ele para trabalhar na agenda de notícias, onde ele começa escrevendo ou como PB, Paulo Barreto, ou como X, tem uma coluna chamada A Cidade, onde ele cobre já coisas da cidade, e, de repente, lá, acho que, se não me engano, em 1901 ou 1902, ele adota o pseudônimo de João do Rio, que fica para sempre. Esse pseudônimo de João do Rio já se especulou se era daqui, se era dali, se vinha do Jean de Lorraine, que era esse escritor que ele gostava tanto, mas não é. João do Rio vem porque havia um jornalista em Paris que escrevia, sobre crônicas da cidade, e chamava, assinava como Jean de Paris. Esse autor publicou um livro chamado Le Petit Chose de Paris, quando disseram que o João do Rio tinha copiado esse livro para fazer a alma encantadora da gente. Muito bem. Como um biógrafo obsessivo e com a paixão das pessoas que se interessam, eu ia ler o livro do cara e comparar com a alma encantadora, não, com as religiões no Rio, que se era o Pritit Chacopel. E aí eu vi que não é, porque tem dois capítulos que são sobre a mesma coisa. Por exemplo, tanto ele como o Jean de Paris escreveram sobre um apostolado positivista e os artigos são completamente diferentes. Depois, os artigos de Candomblé que o João do Rio escreveu que foram o que realmente fizeram ficar famosos na imprensa, saíram primeiro na Gazeta e depois nas religiões do Rio, são artigos realmente muito bem informados. Na época, tinha saído muito pouca coisa sobre o assunto. O Nina Rodrigues é anterior a ele, era um antropólogo baiano, por acaso era primo do afopaterno. O Nina Rodrigues só foi editado em algumas obras importantes em 1930. todo nessa fase que o João do Rio estava começando, ele escrevia artigos espaços e poucos que ele estava juntando para fazer a obra mais densa. Morreu em 1908 e ficou na Bahia uma história que dava azar, que ele contava cantos sagrados de que quem publicasse morria e até dois morreram mesmo, por coincidência. Então, ficou aquela maldição. Eles só saíram depois dos anos 1930, africana do Brasil e outros. Há uma revista Cosmos, onde o João do Rio escreve uma famosa crônica sobre os blocos carnavalescos, onde há um artigo do Nina Rodrigues sobre cultos afro-brasileiros. Talvez esse artigo tenha dado a ideia do João do Rio em ver. Ele, por outro lado, tinha parentes que eram algumas das tias dele e principalmente a avó materna, que era o lado do mestiço dele. Elas moravam no lugar a avó e a tia pobre, que as outras duas melhoraram um pouco de vida. Eles moravam num lugar chamado Morro do Inherto, que não existe hoje mais, é mais ou menos onde é o Sambódrom. Então, essa avó e essa tia tinham também seu pezinho lá no candomblé e nessas coisas. Então, ele teve informantes muito bons. Esses artigos criaram um frechon na cidade em duas classes sociais diferentes. É muito engraçado. Primeiro, as madames que consultavam os pais de santos e ficaram apavoradas achando que as reportagens de João do Rio iam dizer o nome das madames. Era feio ir no candomblé. Todas eram católicas, mas iam escondido. Mas ele não diz. E depois, os pais de santos chegaram aí na Gazeta de Notícias para querer saber quem era o informante, porque ficaram com medo da polícia ir atrás dos pais de santos porque, embora fosse tolerada aqui no Rio, havia também no Código Penal a possibilidade deles serem presos por farsa, estarem iludindo a população com feitiços e esse tipo de coisa. Também não houve essa perseguição. Então, o João do Rio já estreia na imprensa, já, a estreia não, pouco depois, ele fica logo famosíssimo com esses artigos sobre candomblé que saem no livro As religiões no Rio. Então, ele, eu me sinto qual era a sua pergunta original. A minha pergunta, achei o seu esclarecimento ótimo, mas eu estava me referindo ao João do Rio como empresário da imprensa. Ele, se não me engano, ele se torna um repórter e um cronista e um crítico importante. Ele fica tão importante que a Gazeta das Notícias, ele acaba sendo diretor da Gazeta das Notícias. Ele, depois, sai da Gazeta das Notícias por um problema que aconteceu, que foi o seguinte, o Gilberto Amado, que era amigo dele, por uma briga, deu um tiro e matou um outro dito. E todo mundo ficou contra o Gilberto Amado, embora tivesse sido em legítima defesa, foi até absolvido, mas o João do Rio ficou do lado de Gilberto Amado. Mas a Gazeta das Notícias ficou contra. Então, ficou uma situação meio impraticável com o João do Rio lá na Gazeta. Ele também achava que estava trabalhando muito, então estava escrevendo pouco. então ele sai da Gazeta das Notícias e ele vai para o jornal O País, que era onde trabalhava o Gilberto Amado, que era um jornal completamente oposto à posição política dele. Era um jornal onde o Pinheiro Machado, que era o grande fazedor de presidentes e senadores, etc., imperava. Ele teve uma sorte enorme, porque ele entra no jornal, que era contra ele, digamos assim, os seus ideais, e o Pinheiro Machado uma semana depois. Então ele se livra de estar no jornal do Pinheiro Machado. Então ele passa a continuar no país. Pelas tantas, ele entra no país em 1916, mas ele já queria fazer um jornal dele. Ele chega a emprestar dinheiro para o Irineu Marinho fazer à noite, foi o primeiro jornal que o Irineu Marinho fez. Depois o Irineu Marinho devolveu o dinheiro e ele não colabora muito à noite, só nos primeiros juntos. ele então resolve fazer o jornal dele. Esse jornal chamou-se A Pátria e foi inaugurado em 1920 e ele morre de um. E esse jornal durou muito pouco tempo. Ele tinha nesse jornal, ele fazia praticamente tudo e ele tinha uma coluna chamada Bilhete, que é uma coluna pequenininha, onde ele dava recados muito políticos, basicamente políticos, contra o chefe de polícia e principalmente contra o presidente Epitácio Pessoa, que foi um presidente meio... um dos primeiros a ser meio torturrão e repressor, foi no governo do Epitácio Pessoa que se instaurou a censura aos espetáculos, etc. Então, Epitácio Pessoa já tinha um pezinho no autoritarismo. E são os últimos, os últimos, digamos assim, atividades do Jorio como jornalista como proprietário de um jornal. Então, você vê que ele fez toda a carreira desde o jovem revisor até o proprietário, passando por todas as gradações e em todas muito bem. A Gazeta de Notícias, se você ler hoje, não só no tempo que ele já era editor, mas já antes, é o jornal mais interessante dessa época. Não só por causa dos artigos, a posição política, a diagramação, todas as novidades, por exemplo, que foram introduzidas na imprensa brasileira, muito através da Gazeta e muito através do João do Rio, foram novidades que ele exerceu maravilhosamente. Por exemplo, não existia reportagem em loco. Quando você queria fazer uma reportagem, a pessoa ia na redação. O João do Rio foi um dos primeiros ou o primeiro em loco. não havia também entrevista, por exemplo. Ele fez um livro de entrevista sobre escritores chamado Momento Literário. Quando ele foi entrevistar o Machado de Assis, o Machado de Assis disse que não ia dar entrevista, não, que era uma novidade, que nunca tinha ouvido falar naquilo e não tinha porquê na idade dele agora querer dar entrevista. Então, você vê que também era uma coisa, também uma novidade mesmo, a ponto do Machado de Assis, que era ou escritor ou presidente da academia ou tal, a unanimidade nacional, era contra a entrevista. Então, ele também foi o primeiro a fazer entrevista. E outras novidades que ele fez. Então, o João do Rio como jornalista, ainda mais aqui nós estamos falando em uma coisa ligada à BI, eu acho que é um lado muito interessante do João do Rio, um dos mais interessantes, que, como ele foi um dos primeiros, talvez o primeiro, jornalista totalmente moderno. Porque antes havia uns que eram boas cronistas, Arthur Azevedo tem ótimas cronistas, mas não era um jornalista completo, não fazia entrevista, não fazia editorial, era apenas um cronista. O João do Rio exerceu praticamente todas as atividades dentro do jornal. Então, ele é, eu diria que ele é o primeiro moderno em todos os itens. Podemos dizer isso, eu acho que sem exagero. Respondido? Sua voz sumiu, Alcesto. Eu estive pensando aqui, ou pensando um pouco, repetindo, diante de tantos ataques que o João do Rio sofrido para o Rio sofrido, como se justifica aquele momento da morte dele em que praticamente toda a cidade para para homenageá-lo, talvez tenha sido o enterro mais concorrido até aquela época da história do Brasil. Ele tinha essa popularidade tão grande daquelas pessoas que não tinham que não tinham voz, que não tinham possibilidade de retrucar ou de elogiá-lo como os outros retrucavam, por que esse acontecimento tão citado quando se fala de Paulo Barreto? Bem, foi o maior enterro na época, foi maior do que o do Barão do Rio Branco, foi maior do que outras pessoas, maior que o Machado de Assis, maior que o estudo do mundo. Eu acho que foi um reconhecimento dele pelos cariocas, pela população carioca. é um momento em que ele está sendo atacado por todos os lados. Ele está a ponto de perder o jornal. Ele tinha pedido um empréstimo ao Arthur Bernardes, e a um outro político mineiro, como eu esqueci, para fazer o jornal. O Arthur Bernardes candidatou a presidência da República. O opositor do Arthur Bernardes, pelo lado liberal, era o Nilo Peçanha, que tinha sido presidente completando o mandato, acho que do Delfim Moreira, e agora se candidatava para presidente. Muito bem. O Arthur Bernardes resolveu cobrar a dívida, e a única maneira de o João do Rio não ter os títulos protestados seria se ele fizesse um editorial contra o Nilo Peçanha. E nós já vimos que ele não podia fazer, porque o Nilo Peçanha era amigo da filha dele e quem tinha dado para ele o primeiro emprego. Então, nessa história, ele já tinha uma doença, o cotirodismo, que dá problemas cardíacos, ele tinha só 39 anos, pressionado por todos os lados, ele morre dentro de um táxi na rua Bento Lisboa, mais ou menos em frente àquela delegacia. No momento que ele morre, ele estava sendo atacado por todos, ele tinha levado uma surra dos oficiais da Marinha na Carioca. Ele está num momento desfavorável, na hora que ele morre. E nesse momento, no momento que ele morre, tudo se inverte. toda a cidade viu o que tinha perdido, o seu maior cronista, a pessoa, uma das mais interessantes, que estava sempre do lado das causas certas. Então, o enterro dele teve de tudo. Teve assim, o Rancho Rosa Branca, que vinha lá da Cidade Nova. Entendeu? Eu fico muito emocionado, desculpe, que a voz às vezes foge. O Rancho Rosa Branca. tudo que você puder imaginar de coisas populares, e também não populares. Embaixadores, entendeu? Teve três ex-presidentes da República no seu velório. Entendeu? Hermes da Fonseca, que ele foi um opositor ao Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca foi. O Rui Barbosa, que era importantíssimo, foi. Então, o João do Rio, todo mundo correu. Foi uma coisa muito impressionante. Os motoristas de táxi, porque ele morreu dentro de um táxi, ofereceram os táxis de graça para levar as pessoas até o São João Batista. Entendeu? A mãe dele não deixou que o velório fosse na academia, porque o Humberto de Campos tinha sido aceito na academia e, como era um inimigo, ela não quis. Mas parou na porta da academia, onde o Afonso, que na época era no passeio público, não era onde ela é hoje, no caminho do São João Batista, onde o Afonso Celso fez um discurso e não sei mais quem. Em suma, a cidade inteira disse que tinha mais de 100 mil pessoas, hoje era uma quantidade gigantesca para a época, que foi em 1921. O João do Rio acontece um pouco, sem querer comparar, mas fala também de um outro enterro muito grande, mas principalmente da mudança de humor da população carioca. Você vê que, em 1954, todo mundo, em certo momento, estava contra Getúlio. Getúlio tinha mandado matar o Chequen, Getúlio tinha achado não sei o quê, e Getúlio se suicidou. No momento que Getúlio se suicidou, ele passa a ser visto como a figura histórica e o enterro todo mundo foi. Existe um depoimento do brigadeiro Eduardo Gomes, que foi sempre contra Getúlio, mas não queria, evidentemente, o suicídio, que diz que, na véspera do suicídio, o brigadeiro Gomes saiu na... Foi aplaudido. E, no dia do suicídio, quando ele chegou na janela da casa dele, ele foi vaiado pela população. Então, você vê que o carioca muda de opinião e, às vezes, vê que aquela pessoa que você estava atacando ou que estava por baixo, ela era muito menor do que os que os atacavam. Então, no caso do Rio, assim como do Getúlio, acho que foi essa virada que aconteceu. A população foi porque se lembrou do que ele tinha feito e não do que ele podia ter feito de ruim ou de fútil ou sei lá de quê. Respondido? A sua voz não está aparecendo, Alceste. Alceste, eu posso fazer uma pergunta também? É que eu desligo porque tem uma obra aqui, no prédio do lado, que reflete aqui. Irene, você tem alguma pergunta? Alguma questão? Não. Não, eu estava muito interessado. Eu queria, eu queria sim porque é muito interessante ouvir sobre o João do Rio e toda essa trajetória e a atualidade dele. Eu estava querendo ouvir também do João Carlos Rodrigues, exatamente isso. Quer dizer, o João do Rio também se reportou à guerra das vacinas, que a gente ouve falar muito pelas crônicas dele. e hoje em dia você vê aí, quer dizer, precisava um outro cronista como o João do Rio. O que você acha? A guerra de quê? Desculpe, eu não ouvi direito. A guerra da vacina da Varylda. Ah, claro, das vacinas. Ele cobriu como xis ainda no início da Gazeta das Notícias, ela calculou na cidade. Ele é muito atual. Quando eu comecei a interessar João do Rio no tempo por Lampião, eu andava muito na Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é uma coisa muito misteriosa. Hoje em dia a gente ficou tirando os pontos de ônibus. As pessoas não entendem. Quando você tira o ponto de ônibus, as pessoas vão embora, porque elas estão ali naqueles bares, bebendo, esperando para assar a hora do rosto. Então os bares fecham também. A Praça Tiradentes tinha uma cadeia de hotéis, de encontros, não só de mulheres, como também de homens com homens, nas circunvizinhanças, que as pessoas ficavam ali na pegação, iam lá no hotel, saíam. Tinha toda uma infraestrutura. E no tempo do João do Rio já era assim. Existe um livro sobre o homossexualismo no Rio de Janeiro que fala que a Praça Tiradentes chamava Largo do Rocio nessa época. Onde já era um lugar onde tinha um famoso homossexual chamado Traviata, que andava pela rua cantando águias. E, em suma, era um... Depois teve os teatros de revista. Boy era assim. Assim como tinha as girls, que são as coristas, havia também os boys, que são aqueles que descem segurando a mão da vedete nas escadas, geralmente de smoke. Por exemplo, durante muito tempo, boy foi um sinônimo de homossexual. Por quê? Porque os rapazes do teatro de revista, quando saíam do teatro, assim como as girls, iam saracotear, de mesa em mesa, na praça, encontrando os senhores admiradores ou os senhores admirados, digamos assim. Então, a Praça de Tiradentes e outros locais também. Ele ficou aí numa... Com grande parte de óculos. Aí disseram, é mentira, não existe casa de óculos no Brasil, o Rio inventou isso, mas existiu. Anos depois, a posta foi lá e prendeu. Era uma casa de óculos de imigrantes chineses. Ele foi duas vezes, parece que ele também teve agora uma grande surpresa. Ele teve um caso com a Isadora Duncan, que também era bissexual, como ele. E ele não sabia que era bissexual. Eu descobri isso. Primeiro, a Isadora ficou aqui com ele o tempo inteiro e a Isadora cita ele nas memórias dela. A única coisa que ela cita da América do Sul inteira, da turnê, é João do Rio. Ela fala assim, conheci no Rio de Janeiro o poeta João do Rio e eu andava de carro com ele e os estudantes corriam atrás gritando, viva Isadora João do Rio. Muito bem, isso até agora mostra nenhum caso amoroso, apenas uma amizade. Muito bem, já começam as outras suspeitas. O Gilberto Amado escreveu que presenciou ela dançar nua para o João do Rio na cascatinha da Tizuca numa noite de lua cheia. Nua. Muito bem, um outro jornalista, Carlos Maul, disse que assistiu ela dançar nua para o João do Rio nas areias da praia de Ipanema. Também mais estranho. Eu, como obsessivo, consegui que uma amiga francesa me comprasse num selo lá as memórias do pianista que acompanhou a Isadora nessa excursão. E ela disse que ela tinha um caso com um brasileiro e se encontrava no Hotel Santa Tereza. Muito bem, onde ela ficou ali. O Hotel Santa Tereza é um dos lugares onde o Humberto de Campos satirizava o João do Rio aos pés da Isadora. Ou seja, quem ia no Hotel Santa Tereza era o João do Rio. Muito bem, até aí as suspeitas aumentaram. até que foram publicadas pela Funarte. Quando estive na Biblioteca de Portugal, eu não tive acesso a essas cartas que estavam lá na época, era da Revolução, tinha uma coisa lá, não pude ver. A correspondência do João do Rio para o poeta português João de Barro, que foi amigo dele, eles fizeram uma revista chamada Atlântida, etc., onde ele diz para o João de Barro finalmente estomando e sendo correspondido. e fala da Isadora. Então, você vê que teve a história, ela era tão louca que ela saiu daqui, ela foi para Moscou, onde ela se casou com o poeta Esenini. Esse era um grande poeta, ouço, acho que foi um daqueles que se estruturou. Existe uma foto famosa onde você encontra o Sergei Eisenstein, o cineasta, o Boris Pasternak, o escritor, o Mayakov, poeta, e o Esenini, poeta. E você olha bem com o olho clínico, o Esenini, evidentemente, é um gueto. Não tem como esconder. Porque parece que o Eisenstein também era, mas o Eisenstein, se olhando, não é. Mas o Esenini tinha cabelinho assim, escorrido, e ela se casou com ele. Então, você vê que tudo era muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Que a Bichona, João do Rio, comia uma das mulheres mais desejadas pelos homens, que era a Isadora Duca, que já não era mais nenhuma garota. Ela esteve aqui e já tinha uns 40 e alguns anos. E é isso aí. Então, você vê que o João do Rio era bem mais complexo do que pode imaginar a nossa filosofia. Fugir de algum assunto? Falei mais do que você perguntou? Não, só não falou da vacina, da guerra da vacina. A guerra da vacina, ele fez, enquanto ele escrevia ainda X nessa coluna A Cidade, que é no início dele. Ele falou, mas ele não... São ainda crônicas muito. Ele tinha 19 anos, não é uma coisa assim mais profunda. Mas ele era a favor da vacina ou contra? Não, a vacina. Ele se manifesta a favor da vacina ou contra? A favor. Ele tem um conto muito interessante, eu acho que se chama O Monstro, onde ele, que já é um dos contos que tem vários indícios de... ele vai visitar um amigo, que ele diz que é o grande amor, que está internado durante uma epidemia de varíola no Rio de Janeiro. Ele vai visitar. Quando ele chega lá, o cara está uma pústula só. Entendeu? Porque a varíola, na época, a briga era por causa da vacina, se deviam vacinar ou não. E como você põe o próprio pus, a vacina é feita do próprio pus, da ferida da varíola, as pessoas achavam que, se botando aquilo, você ia pegar a varíola e não criar o anticorpo. Está andando? Então, quando ele chega lá, ele se forma desesperado. É a coisa mais, assim, perto do que ele escreve sobre vacina é nesse conto que é exatamente sobre a falta da vacina. Por que não houve a vacina? O seu grande amigo, o seu grande amigo, que ele diz assim, tinha uma pele de pêssego, de tons dourados. Bem, andou alisando o amigo para ver se tinha pele de pêssego. Então, é mais que um amigo. Quer dizer, tudo ele é, assim, nas entrelinhas, entendeu? É uma coisa muito interessante e misteriosa. Ele não escreveu diretamente, assim, profundamente sobre a vacina, mas ele, evidentemente, foi a favor da vacina. Ele era amigo desses médicos todos. Ele era um entusiasta do governo Dregsalp, que foi um governo muito bom para o Rio de Janeiro. Fez o saneamento, fez a União Central, a Biblioteca Nacional, todo o teatro municipal. Tudo isso começou ali, as grandes reformas urbanas do Pereira Passos, que foi, durante o governo, começaram durante o governo Rodrigues Alves. Então, sobre vacina, eu podia dizer que ele viveu, sim, a época da vacina obrigatória, das lutas. Teve uma briga chamada Revolta da Vacina, que é muito... Eu, pesquisando, eu acho que a Revolta da Vacina é muito aumentada, hoje em dia, por alguns historiadores. Porque elas queriam, sim, uma revolta popular e não uma revolta de intelectuais. Ela não foi tão importante se você ler a imprensa da época. Entendeu? Então, ela deve ter sido menos importante do que, hoje em dia, nós consideramos. E ela era uma revolta reacionária. não interessa se ela era popular ou não. Ela era contra a vacina. Então, que história é essa? Entendeu? Ela era uma revolta reacionária. Não dá para ser a favor da revolta da vacina. Porque, na verdade, era a revolta contra a vacina. É como se, hoje, essas pessoas que são contra a vacina fizessem uma revolta. Saíssem na rua quebrando coisas, quebrando fogo. E disseram que, ali no nosso bairro vocês não entrarão e não nos vacinaremos. Então, é isso. Quem poderia dizer sobre o João do Rio e a vacina? É isso. Ele foi a favor. Ele assistiu a essa confusão toda. Mas ele escreveu pouco porque ele ainda era muito jovem na época. Estamos encerrando, porque já temos mais ou menos uma hora aqui. Eu só queria fazer uma última pergunta. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, mas eu quero só para encerrar. Atualmente, quais são os seus projetos? O que você está fazendo? Eu sei que você está estudando muito Otávio de Faria, muita tragédia burguesa, mas está trabalhando isso ou tem outros projetos mais imediatos? Eu tenho essa mania de puxar coisas que estão esquecidas. Assim como eu fiz com o João do Rio, quando fui pesquisar o João do Rio, no tempo aí do Lampião, não existia na Biblioteca Nacional uma ficha de João do Rio. Era Paulo Barreto. Hoje em dia tem João do Rio. Então, você vê que ninguém pesquisava. Eu tenho uma ideia. Eu fui na biblioteca dele, no Real Gabinete Português de Leitura, abri o fichado e na letra P, eu achei A Profissão de Jacques Pedreira um livro que ele mandou destruir, era tio como desaparecido e havia dois exemplares lá. E eu descobri. E depois, anos depois, a Casa Rui com a editora Ática publicou. É um romance interessantíssimo. Então, você vê que ninguém pesquisava, ninguém queria saber sobre o João do Rio. Então, eu tenho essa mania. Johnny Alph também. Johnny Alph tem algumas coisas que podem se aproximar do João do Rio. É uma pessoa que veio da pobreza e tem uma obra muito burilada, muito sofisticada. E também é gay, também é carioca, também é gordo, também é mulher. Então, não foi por isso que eu fui pesquisar. Fui pesquisar porque eu gosto da música do Johnny Alph. Hoje em dia, eu estou querendo puxar um outro que está lá no fundo, que é o Otávio de Faria. O Otávio de Faria foi muito reacionário, mas a obra não é. É um pouco como o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues era reacionário, mas a obra não é reacionário. Então, a tragédia burguesa do reacionário Otávio de Faria é uma das coisas mais anti-burguesas que eu já li em toda a minha vida. São 13 volumes que ninguém leu em 40 anos. Eu li os 13, já resumi os 13, já comecei a escrever, então estou querendo puxar porque acho que um escritor que vinha da classe alta, como o Otávio de Faria, que também era gay, que também era misterioso, está entendendo? ele escreveu sobre a sua própria classe social, carioca, num momento onde a literatura brasileira estava toda voltada para o regionalismo, era para Jorge Amado, para Érico Veriço, para... entendeu? Menino de Engenho, e por aí vai. Ele fala da classe burguesa, carioca, urbana e branca. Isso não pode ser menosprezado um autor que escreveu sobre isso, porque era a classe dominante do país. Você não pode estudar literatura, e tem um escritor importante que escreveu 13 livros sobre essa classe social e você fingir que não existe, porque um dia, lá atrás, ele disse que Mussolini era engraçadinho, mas depois ele desdiz. Eu, lendo os 13 livros, no penúltimo, eu acho, que tem 4 ou 5 padres inteiramente contra a tortura, escrito pelo antigo governo militar, onde ele diz que a... que o livro é terrível, porque é o seguinte, ele é um católico, mas ele odeia... Entendeu? Então, os personagens padres do livro sempre querem arrumar a vida dos pobres fiéis e acabam criando as maiores confusões, pessoas suicidas, separam, morrem, tudo porque os padres querem enquadrar a realidade dentro da visão católica daquela época, dos anos 30, conservadora, de Jackson, de Figueiredo e coisas parecidas, quase integralismo. Então, esse autor, eu acho, que tem que ser revisto. Ele tem dois livros que só saíram nas obras póstinas, ele só deixou sair depois, um se chama Ação e o outro se chama Montanheta, principalmente o primeiro, A Atração, que é o livro mais importante escrito sobre o homossexualismo no Brasil, de ficção, eu li. Ninguém conhece, porque eu só saio na obra completa, que só saiu uma vez, onde tem uns 13 volumes, então pouca gente compra. Eu cheguei ao Otávio de Faria porque eu fui muito amigo do Paulo César Hassene, o diretor. O Paulo César Hassene era jogador de futebol dos Júniors, do Fluminense, e foi trazido para o cinema e para a vida intelectual pelo Otávio de Faria, que era Fluminense doente. então foi apresentado ao Lúcio Cardoso, etc. Então, quando eu quis começar a ler o Otávio de Faria, eu perguntei ao Sá Hassene, Sá Hassene, eu começo por onde? Ele falou assim, começo por um chamado Atração, que é mais a sua cara. Eu fui ver e realmente é extraordinário, embora o que eu acho ainda mais interessante é um que eu acho que é o terceiro, chamado O Lodo das Ruas. O Lodo das Ruas, quem conhece o casamento do Nelson Rodrigues, o romance do Nelson Rodrigues, que foi publicado em 1969, ou seja, mais ou menos 50 anos depois do Lodo das Ruas, ele tem tudo a ver com o Lodo das Ruas. É um momento em que uma família começa a desmoronar, como diria o Nelson Rodrigues. Não tem o humor do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues tem um humor feroz, mesmo que ele fala das coisas mais cruosas, tem frases e você dá gargalhada. O Otávio de Faria não tem humor. O Otávio de Faria é, digamos assim, assético, inclusive no seu estilo literário. Seco. Muita gente acha que é mal escrito. Ele mesmo se achava mal escritor, mas não é, não. E os enredos são sensacionais. Você vê nos anos 30, um cidadão que quer seduzir um rapaz dar um automóvel de presente para o rapaz. Você vê, entendeu? E vê se o rapaz entende que ele está interessado. O rapaz sai com o carro e não quer nem saber. Nunca mais volta. Então, tem uma série de sutilezas, de coisas. Tem uma... Na época, até pouco tempo atrás, os fuzileiros navais eram símbolos sexuais de gays, porque eram homens muito altos, geralmente escolhidos em Santa Catarina, eram chamados catarinas. Então, muitos eram louros, mas tinham uns negócios também, lindos, geralmente. Então, nesse livro A Tração, uma das partes mais interessantes é o fuzileiro naval dando em cima do menino, que é um adolescente de 18 anos, e acaba conseguindo. Entendeu? E depois aluga ele para um amigo, entendeu? Quer dizer, e tem parte na praça Tiradentes, entendeu? Que eu conheci nos anos 60 e o João do Rio conheceu em 1910. Quer dizer, tudo é muito interessante. É um autor que eu acho que se eu conseguir terminar, que eu demoro muito a escrever, ainda mais esse, porque esse é muito depressivo. Cada vez que eu vou escrever, fico assim um tempo sem voltar para o outro volume. Se eu conseguir, eu acho que vou conseguir ressuscitar o Otávio de Feira, que será, digamos assim, um tour de force, uma vitória. se eu conseguir botar, eu conseguir botar o João do Rio, conseguir botar o Johnny Alves do New York Times, para você ter ideia, eu dei uma entrevista para o New York Times por causa da biografia do Johnny Alves, você vê. De repente, o Otávio de Faria eu vou conseguir botar em algum lugar. Que as pessoas se interessem em ler aqui os livros, principalmente esses dois que só saíram nas obras completas, que sejam editados a vuxo para que as pessoas possam conhecer. Valerá a pena, posso garantir a vocês. agora, não tem nada a ver com o Zando Rio, é um outro, uma outra parte. É o seu projeto, é o seu projeto. Bom, gente, acho que nós chegamos ao fim, já estamos aqui mais ou menos a uma hora e é o tempo mais ou menos que nos resta. Eu, pessoalmente, quero agradecer muito ao João, acho que foi uma excelente participação. Isso foi uma excelente participação. Acho que foi muito bom. Eu fui fazer uma na sexta-feira, na Bahia, era uma coisa que me interessava muito, me interessava muito, que eu vou voltar a fazer, que eram os jogãs do movimento negro, mas que também são capitães da PM. Então, são pessoas interessantíssimas. E iam me entrevistar, iam ou não vão, mas na sexta-feira não deu, sobre cinema e racismo, por causa daquele meu livro Negro Brasileiro e o Cinema. e deu uma pergunta. Eles trabalham com a plataforma stream e artes, e não com o Zoom. Stream e artes é uma confusão. Toda vez que vou fazer stream e artes, dá uma confusão, deu tudo errado, as pessoas esperando, entendeu? Tivemos que cancelar. Agora, eu sugeri a eles a fazerem pelo Zoom, que toda vez que eu faço pelo Zoom, é assim, é maravilhoso, facílimo e tudo bem. Quem agradece sou eu. Muito obrigado, professor Ivan, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, amiga de tão distante. Espero que apareça por aqui, viu? Vem tomar um assistente. Claro, foi ótimo também, adorei. Adorei, queria agradecer muito. Não, eu queria lembrar que o João do Rio vai ser tema ainda da próxima palestra, na próxima terça-feira, 28 de setembro, que vai ser o João do Rio e os esportes. Então, não percam. Foi um dos primeiros a fazer crônicas sobre futebol, que na época era um esporte de granfim, e era o Fluminense, de onde saiu o tamanho do ator. E o que o afastou ainda mais do Lima Barreto, que tinha verdadeiro ódio de futebol. O Lima Barreto tinha ódio. E o Lima gostava de samba também. O Lima Barreto que não ia comentar, né? Bem, tudo bem. Agradeço a todos. Estou aqui à disposição para a próxima. Obrigada. Vamos ver essa reunião sobre o João do Rio e o futebol e o esporte. Você tem muita coisa a dizer também sobre isso. Um abraço a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Eu não sei sair, você tem que sair. Não, não sou eu que saí, não. É o Marcelo, né? O Marcelo que sai. Agora, cada um pode sair. É só vir aqui no... 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 no live, aqui nos tizinhos lá de cima, tem lá Live Meeting, que é uma saída. Eu vou fazer isso agora. Um abraço a todos, hein? O meu não tem. Posso sair? Não saio.